Fala aí galera, Filipe aqui, tudo bem? Hoje eu tô aqui fazendo um vídeo muito legal e galera é um vídeo que eu vou mostrar uma coisinha pra vocês que é o meu Fidget Spinner Que é o meu Fidget Spinner Isso mesmo galera, eu tenho o Fidget Spinner agora e o melhor, ele é de LED Ele tem três funções de luz, olha aqui ó, essa é a primeira função Essa é a segunda função, é quase igual E a última função Muito legal né galera? E depois disso desliga E aí fica girando normalmente Mas só que galera, não pode ficar acendendo tipo assim toda hora Porque a bateria dele acaba E eu não sei ainda como é que tipo assim, carrega a bateria Ou bota a bateria, ou coisa desse jeito É, eu vou apagar aqui a luz e já volto aqui com vocês Galera, voltei aqui com vocês E galera, eu vou mostrar o meu Fidget Spinner brilhando no escuro Oi galera, eu tô aqui A luz dele é muito forte Olha aqui ó Eu sou uma nave espacial É uma nave espacial galera Nave espacial flutuando Segunda opção Nave 2 passando pelo espaço Terceira e última opção Última nave passando pelo espaço Muito legal né galera E depois disso Olha aqui galera Eu vou mostrar pra vocês como é que fica Só com um Só tem um aqui galera E faz tudo isso Eu vou botar aqui na primeira Só de um Faz tudo isso aqui ó Só na primeira Na segunda E na terceira Muito legal né galera Super legal Então eu vou acender aqui as luzes E já volto com vocês Galera, voltei com vocês Como vocês já viram O meu Spinner muito legal né De LED e tudo mais E é isso O vídeo galera Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Deixe o seu like E inscreva-se no meu canal Se você ainda Não é inscrito Mas galera Também se inscreva no canal Do meu amigo Lázaro O nome do canal dele é Lázaro Lucas Lázaro é com Z Tá galera E o Lucas é com K Ou é com C Aí E se inscreva também No canal do meu amigo Da escola Natan Matheus É Natan Matheus se inscreve N A Na Não N A T A N Natan M A T E U S Natan Matheus Tá galera E se inscrevam também No canal da Minha prima Isadora Mas na verdade O nome do canal dela É O que ela faz No canal da mãe dela Aí vocês vão botar lá Antônia Silva Tá galera Então galera Como eu já falei É esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E É isso Tchau Tchau Tchau